Poxa, pode, quem sabe, ganhar a prova, né? Isso é. E ela até deu um toque pra ele lá, fez o gesto com o dedo, né? Milimétrico o espaço ali que deu certinho, né? Bom salto agora também do sué. Ele olha ali pra marcação, olha lá. Mais uma vez o momento que ele partiu. Também certinho, hein? Deu uma desequilibrada na hora do salto, você vê que pisado ele vai bem na extrema direita da tábua e ele cai bem do lado esquerdo, né? Mas já vai defender o outro ponto ação, né? 7.62, 7.80. Aí o Phillips. 7.89, a marca a ser batida. Do que havia sentido naquela hora, mas já está 100% de novo, né? Já está na prova de novo. Mais uma vez, mostra a que veio a Londres. E sentindo mesmo, ó. Pois é, hein? Isso daí pode prejudicar ele mais à frente, hein? Acho que tratou agora de fazer um salto... Bom, olha, bem abaixo. É, pois é, né? Poderia ter ido mais à frente ali na tranquilidade. Diria que ele poderia chegar, ultrapassar bem a cada dos oito, hein? Vamos ver lá. 7.93. Melhorou a marca, hein? Mas ele está sentindo, possivelmente... É. Possivelmente não continue, hein? De volta com 3 mil metros com obstáculos. Prava feminina. Já temos 4.30. Faltam 4 voltas ainda. Aquela atleta que era líder, né? Já deu uma... Já perdeu. Saiu desse pilotão principal. Já deu uma esfriada, né? Já deu uma... A linguagem popular, né? Nessas provas de rua, seria o coelho. É, o famoso. Verdade. Aqui na Diamond League tem também, né? Não deixa de ser diferente. Sim, sim. E a música de fundo animando a torcida e também as participantes aí. 5 minutos e 15. Naquele momento ali, a gente acha que se não tomar, cuidado, né? Ah, é o momento mais difícil da Pro, né? Porque além de 3 mil metros de corrida, você precisa ter essa força pro salto com uma queda que é alta, não dá a impressão, mas muito alta. Lembrando que a queniana é cheia, tem 9.11.71. Agora que conquistou este resultado, essa pontuação, esses números, a etapa de Roma. Tá ali entre as primeiras, a queniana que é a favorita. Daqui a pouco, ó, vai dar o bote. Essa aqui vem o lado esquerdo do vídeo. Pois é, olha lá, vem na... Só na espreita ali. Mais uns 3 minutos de prova teremos ainda. Um parcial dos 2 mil. Deu 6.20, né? Tempo bem abaixo do recorde mundial da Galguina. Galquina. Foi 8.58, 81, né? Tempo monstruoso na última Olimpíada. Sensacional na Rússia, o Beijing. 17 de agosto de 2008. Duas últimas voltas aqui. Faltando duas voltas, sete minutos de prova conquistados aí. E a Jean vem por último aliadinha, hein? É, a veteraníssima Jean. Cansada Jean. Rati Jean, da Grã-Bretanha. E a Rússia vem na frente ali, hein? A Zaru de Neva. É, a briga ficará nesse pelotão dessas três atletas. Não tem como mais fugir daí. E eu ainda postaria minhas fichas aqui na... Milka Kremos-J. Tá. Oito minutos de prova. Tocou o sino, hein? É a última volta. Completado os 2.600 metros, um total de 3.000. Agora é o tudo ou nada. A Rússia tenta fazer uma fuga agora na... Últimos 300 metros. Cara que vem segurando a primeira posição já, né? É um bom tempo, hein? Você vê que tá basicamente ali no pelotão da frente mesmo. Lá atrás já... Um atleta, aquela de amarelo, já... É, já não tem mais chance. Já se distanciou. A hora do sprint. Você vê que tá aí, ó. Possivelmente entre essas quatro ou cinco aí, ó. Minha Rússia, Zaru Deva. Vem na frente aí. Agora é o momento. 9.15. Aí a Rússia. Perde a posição ali a Rússia, hein? É, Thiago. É o que a gente tava comentando aí, ó. A Shewa realmente... Guardou as fichas pro momento final, pra aquela disparada sensacional na fase final ali da prova, hein? Na reta final. Excepcional prova aqui da Shewa. Ela realmente nos últimos 50 metros venceu a prova. Ó, a Rússia passou pro último obstáculo bem... Olhou pra trás ainda, viu? Dá uma olhadinha, né? Dá aquela quebrada de olho ali, ó. E nessa hora ela apertou, rapaz. Nem parecia que correu 2.000... Pois é, olha. 950 metros, né? Partiu pra vitória. É a força do Quênia no atletismo, hein? É, e também praticamente sacramentando já a sua vitória aí no campeonato na Diamond League. Era que vinha de 9.8579. Milka, Tchemos, Shewa. Fizeram 9.22. Daqui a pouquinho a gente vê, então, o resultado final com os números certinhos pra você, amigo assinante. E vamos dando sequência. Mais provas vêm por aí. Lembrando que a brasileira Fabiana Moreira já ganhou o ouro hoje com 4.46. Pela participação dela. E agora o Donald Thomas. Vem aí pro seu salto. Salto em altura. Thomas no detalhe, tá aí, ó. E a música levando os atletas. Também dá só uma tocadinha de leve ali. Chegava uma tremida no sarrafo. Mas ele sai comemorando, hein, o Thomas? Belo salto. Ele que havia fracassado na sua primeira ritativa. Aí, ó. Passou raspando, mas passou. Passou, é. O que importa é a pontuação. Olha lá. Vamos ver quanto que ele vai defender ali. 2.24, né, que ele tinha lá. 2.27. Daí o Hove. E o Hove. Passou bem. Também sem tocar em nenhum momento ali, ó. Passou o Dukhoff. Essa prova foi dominada, né, pelo Javier Sotomayor, com 2.45 de recorde mundial. Pois é, né, grande fera, hein? Grande nome, né? Grande. Maiores nomes do atletismo mundial. Passou. Com sobras. E aí, a chuva parece que dá uma apertada agora. Olha lá, vamos ver o tempo. 2 ponto... O tempo não, a pontuação dele. 2.27. Aí, ó. Agora o Shustov. Última tentativa dele. Vai pra definição agora. Aí vai bem, hein. Avança pra 2.29 agora. Ele sai aí, ó. De olho, comemorando, esperando a sua pontuação. Perfeito, hein? Perfeito. Ele que errou as duas primeiras sensativas com 2.27. Agora crava o 2.29. Crava o 2.27 e vai pra... Os próximos 2 centímetros, né? 2.29. Deve ser a próxima marca. Geralmente são de 2 em 2 centímetros. Aí o Morten Janssen. 7.71. Dando de prova agora, né? É, agora vamos pra outra parte. Com apoio da torcida. Vamos ver o salto dele aí. É, pela marcação ali, Thiago. Vamos ver, hein. Pode brigar com aquela marca de 7.93 do White. Pois é. O White, que a gente volta a reforçar pra você, ele sentiu as duas vezes que ele foi pro salto. E não tá 100% na etapa de Londres, não. 7.96, ó. Virando os 8 ali, né? É, foi exatamente aquela diferença na tábua, né? Que o Phillips, o White, não fez no seu pulo. Ele pulou pra fora da tábua, inclusive fez 7.93. Se pulasse na tábua, fatalmente faria uma boa marca. Põe o Michael Tornos. Põe o Michael Tornos. A participação do Sueco, vamos acompanhar aí. Belo salto. Bem também, hein. Tá um pouquinho torto na sua trajetória, caiu mais pro lado esquerdo. Usou o último espaço ali, ó lá. Ah não, tinha até um espaço a mais ali. Mas é um dos que mais utiliza a tábua aí, o Donald. Tem que ser fera mesmo, né? Pra utilizar a tábua ali, que se não, né? Olha lá, 7.85. Por isso que a gente percebe que tem alguns que soltam até antes ali, né? Pelo motivo de, né? Nos complicar lá, né? Participação do Rovove ali, o Ivan Rovove. E ele sai comemorando demais. Parece que conseguiu o melhor salto na vida aí, ó. Foi bem, passou. 2.29. Vamos ver a marcação dele. Ele comemora muito o Rovove. Tá aí, ó. Mais uma vez pra você. 2.34 na temporada e 2.35 na carreira, né? 2.35 na carreira? 2.35, ele que é o segundo na Diamond League. Olha lá, 2.29. É o líder da competição aqui. Portanto, tá ali então, né? A festa que ele fez. 3.000 metros com obstáculos feminino. Amiga, temos mesmo ali, ó. 9.22.49. Zarudneva, a russa que estava liderando a prova, fez 9.22.60. Diferença mínima também ali dela. A Kipmoy ali, ó. A Kipmoy ali, ó. Possivelmente seja irmã do Keniano Kipmoy, que corre a ação Silvestre. 9ª colocada. A Mika Tchemos chega a 20 pontos. Vai conquistando então ali já. A Kipmoy, a Kipmoy. A Gleitsky, Kipmoy, Keniana. A pontuação tem 8 pontos. A segunda colocada. Diferença larga ali, 12 pontos. Lembrando, amigo assinante, que logo mais meia de meia com Maurício Bonato. Campeonato Europeu de Natação, etapa de Budapeste. Portanto, continua com a gente aí. Enquanto isso, vamos mostrando a 12ª etapa da Diamond League. No Crystal Palace Sports. 400 metros agora. Masculino. Jamal Torrance. Vai largar na raia de número 1. Jeremie Warnier, que é o líder da competição. Americana, hein? Jeremie Warnier, que é o líder da competição. Jeremie Warnier, que é o líder da competição. Prova que foi dominada na época de 96, no final de 96, na década de 90, o comecinho da década de 2000, golou o Michael Johnson, excepcional atleta. Aí a apresentação do americano Jamal Torrance, na raia de número 1. O Johnson que tem o recorde olímpico e mundial dessa prova. Na número 2, o Martin Rumi, na América Latina. O Johnson que é vice-campeão olímpico. Jeremy Warner, na raia de número 3, o americano, que é o líder aí, ó. O verde diamante rodando ali. Na raia de número 4, o Ricardo Chambers. Tá marcando também, ó, pedindo apoio da torcida. Na número 5, dos 400 metros masculino, German Gonzalez, da Jamaica. Na raia de número 6, o Michael Bigham, também atleta da Grã-Bretanha. Cara fechado, esse zudo ali, ó. Centralizado na prova. Na sete, o Kevin Morley. Belga, Kevin Morley. E o David Killick, a raia de número 8, da Irlanda. Apresentados os participantes, as feras aí. Vamos ficar de olho, então, pra largada. Especialmente na raia 3, com o Jeremy Warner desse, né? Já é focalizado aí. Na área de prata, em Pequim, e o líder da Diamond League. Logo mais às 3h15 deste sábado, o Campeonato Português. A primeira rodada é começando a Liga Sagres, hein? Campeonato Português, Naval e Porto, com Hugo Botelho e o Eric Betting. Parou a chuva. O que ajuda muito ali, os participantes e a torcida também. Queimada, a largada. Enquanto isso, a gente volta lá. A participação do Chris Tollinson, agora da Grã-Bretanha. Ele que defende 7,80. Vamos ver o salto dele aí. Foi muito bom, não, né, Tiago? Morou com uma cara aí que não gostou muito do salto. Vamos esperar a marcação. Ele mesmo já faz gesto com a mão ali. Tenta jogar muito o peso do lado esquerdo, ó. Por que seria isso? É uma tática, uma técnica deles? É uma técnica pra tentar evitar a queda ao máximo. A queda... Olha lá. Pra trás, hein? 7,92. Não, até aqui, né? No âmbito geral ali, até que foi bem. 7,62, 7,80. 7,80. Vamos ver se agora ninguém queima, hein? Vamos lá. O tiro tá valendo, agora sim. 44,40 é a marca. 400 metros aí, masculino. E a torcida vai junto, hein? A torcida vai junto. E o olho aqui na raia do número 3. Não tá no bom ver o Oran. Tô de bom no sprint. Agora no sprint, olha como ele vai. Vou ver a participação do Oran. Ele tá aqui, ó, na número 3. Já vem abrindo, hein? Já vem abrindo o Oran. E vai fazendo o seu também, hein? 44,69. O líder da Diamond League nesta categoria. Saiu na curva ali lá embaixo, né? Em quarto, quinto, sexto, até quem sabe. De repente. Fez um sprint, né? Aqueles últimos métodos muito forte, muito inconsistente no seu ritmo. Jeremy Warner. 44,67 o tempo dele, o americano. Os alas ali também foi muito forte. Também tava paralelo ali, hein? Olha lá, você acompanha ali na raia do número 3, que ele tava lá atrás na hora... Na hora que igualou, né? Na entrada da Redline, ele ainda tava atrás. Ele disparou, hein? E ele fez um tempo melhor do que ele fez, inclusive, na final olímpica. E o Gonzalez aqui na 5, né? Tiago chegando também ali, ó. Gonzalez com um atleta novo. Mais um pouquinho, né? É, mais um pouquinho, o Gonzalez. Ali à frente ali, do Warner. Um grande ausência aí nessa prova é o Lichon Merritt, campeão ali. O Lichon Merritt, que venceu com relativa folga, inclusive. Venceu muito bem. E na prova de ontem tivemos o Tyson Gay, né? Cidão do Gay lá. Em 100 metros, o recorde do ano, não foi, Tiago? Exatamente, é a melhor marca do ano do Tyson Gay. Ele que é o terceiro homem, o grande homem, nos 100 metros rasos, atrás do Zappa Power. E principalmente do... Talvez aquele imbatível, né? O velocista, o Usain Bolt, né? O showman. O foguete, né? Ele é. Aliás, os dois não participaram, né? Os dois não participaram por lesão, né? Isso, né? Inclusive, o Tyson Gay derrotou o Usain Bolt recentemente, em Roma. Tá ali, então, os números, né? O Jeremy Warner, 44.67 americano. O jamaicano, o Gonzales, 44.80, muito perto ali também. Junto com o Ricardo Chambers, 45.18. E o quarto da Grã-Bretanha, o Markham Binham, 45.49. Resultado final dos 400 metros. A gente vê em número de pontos. Olha a diferença de 20 para 10 do Warner. Para o Gonzales, né? É. As duas que polarizaram a briga nos 400 metros. Realmente, nessa chegada ali, ficou para ele os dois, né? Ficou. Praticamente. Jesse Williams. Precisando ultrapassar a 2.29, senão sai eliminado. Derrubou o Sarrafo ali, o Williams. Sai nervoso também. Muito mal a participação dele. Praticamente fora, hein? É, já errou sua terceira, já está fora. Deve ser dado de presente a medalha de ouro. Muito mal, hein? Olha, isso. Tocou totalmente ali na... No... No sarrafo. Olha lá. Terceira tentativa, 2.29. Já vai... Dizendo tchau, então, nesta décima segunda etapa. Abre a perspectiva para o Donald Thomas. Superando ele. Vai para o segundo lugar. Planta de Bahamas. Irm, derrubou também, hein? Baderia vermelha subindo ali. A terceira tentativa do Thomas. Passou. Passa do tronco, né? No finalzinho das costas, na região da lombar, derrubou. O sarrafo. É, também, né? Já passou sufoco até no primeiro pulo, né? 2,16. Vamos ver o Shustov. Hum, também derruba o sarrafo. O que está acontecendo, hein? É, acho que 2,29 é o limite do dia. A situação do Shustov, 2,29, né? Vai ficar nisso mesmo, hein? É, deve ficar em 2,29 mesmo. 2,29 é que valeria a sexta posição na Orlímpia. Olha lá, também, quase que ele passa, hein? Estou muito pouco. Quase que foi mais longe, inclusive, aí. Vamos ver ali, olha lá. É também, né? Fora também, 2,29. Terceira tentativa dele desperdiçada. Ele que vem de 2,16. E aí, o Dwight Phillips, agora no salto. Vamos ver lá, 7,93 ele vai defender. Precisa passar o 7,96, inclusive. A melhor marca do momento. É. Passou, pessoal. Vai bem, vai bem. E ele, pela terceira vez, sai sentindo ali, mas toda vez que ele participa, ele dá um recado, hein? Agora foi uma mistura de dor com marra. É, também, também. Fez uma graça, né? Fez uma... Passou dos oito. Inclusive, foi o que ele chegou mais próximo da tábua, né? Da tábua. É. Arriscou um pouco mais. E conseguiu um resultado bom, hein? Vê que ele já sabe, comemorou 8,18. Dwight Phillips. 8,18 ele ficaria 2 centímetros de uma medalha olímpica. E aí, o chove em 2,35, hein? Melhor marca da carreira. Vamos ver. Hum, já tocou com o braço ali no sarrafo. Chegou tocando com o braço, você vai rever aí. Ele agradece ali, pede desculpas ao mesmo tempo. Talvez até desista da terceira tentativa. E é o que acontece. Ivan Ruprov, 2,29. Jesse Williams, 2,27. O Donald Thomas, 2,27 também. Seguido pelo Alexander Shustov. E o Russo, então, né? Com a sorte, né? Contou com a sorte, não é isso? É, ele passou bem. Passou na primeira tentativa de 2,29. E aí, ele foi tentar o melhor salto da... Foi só mantendo, né? Foi só mantendo. Tentou fazer o... Igualar o seu melhor salto pessoal, que seria o seu melhor salto na temporada. Logo mais, às oito da noite, tem WTA de Cincinnati às semifinais. Hoje, hein? Você não pode perder, não. A partir das oito da noite. Vai ser em metros, feminino. Briga boa, hein? Na raia de número 3, ali. Tentou a campeã na raia de número 3. Bate de Sazi. E vamos para a final agora. 100 metros. A grande final, Alan Bailey. Na raia de número 1. Kelly Ann Batiste. Felipe Daitobago, na raia de número 2. 22ª em Pequim. A Marchbet Myers. Americana, na raia de número 3. Sai que acompanha da apresentação. Aí a Carmelita Jeter. Americana também vai correr pela raia de número 4. Na grande final dos 100 metros, feminino. Ela que é a líder da Diamond League. De olho então nela aí. Na raia de número 4, hein? Na número 5, a apresentação da Blessing Okabari. Na Nigéria. O que é a nova aviaçãozinha de sinal aí? Direto de Londres. Ao vivo para você na tela do Banc Sports. Sharon Simpson. Da Jamaica. Representando a Jamaica. Simpson. A Itália de prata. As Olimpíadas eram quem empatou com a Sharon Stewart. As duas fizeram 10 em 98. Americana, Shalonda Solomon. Americana também. E por fim, temos na raia de número 8, a Tarrissia Harrigan. Caliúna então na número 4 mesmo ali, né? E na raia 6 também, a Sharon Simpson. Carmelita Jeter e também a Sharon Simpson. A briga vai ser entre a Americana contra a Jamaicana. O Jamaica que dominou em Pequim essa prova. O pódio foi totalmente jamaicano. E aí E aí E aí E aí